Chega de cruzadas Chega de baladas Que não levam a morir Chega de canções de amor Chega de estar ao dispor De quem não espera por mim Sinto-me um pouco cansada No resto de nada Um verbo de encher Talvez sejam Dos anos perdidos De amores esquecidos Que deixam de viver Mas ainda acredito Hás de chegar Apesar de tudo Não deixo de amar Ainda acredito Hás de chegar Ao virar da esquina Não sabe se te vou encontrar Uma noite bem dormida Dar um pouco mais à vida Esquecer a falta de amor Vou olhar para o horizonte Descobrir a minha fonte E dar-te beber E dar-te beber à dor Sinto-me um pouco cansada Do resto de nada Do resto de nada Um verbo de encher Talvez sejam Mas ainda acredito Ainda acredito Ainda acredito Ainda acredito Hás de chegar Aás de chegar Apesar de tudo Não deixo de amar Ainda acredito Aás de chegar Aás de chegar Aás de chegar Aos virar da esquina Pensa em instagram Aos virar da esquina Descobrir Aos vira da esquina Aos viram de jury Aos virar da esquina Aos viram delusive Aos virar da esquina